Música Estamos com o presidente da Comissão de Educação Digital aqui da UAB de Santos, José Roberto Chiarella. Hoje vamos falar sobre o jogo da baleia azul, é um assunto que infelizmente vem ganhando uma popularidade entre os jovens e que já induziu também alguns suicídios, né doutor? É, nós não temos aqui um número exato ou uma veracidade que efetivamente ocorreram suicídios. Nós temos notícias assim muito vagas, o assunto realmente viralizou na internet e agora o momento é um momento de investigação, é um momento de cautela, de informação e diálogo, né? O cuidado que os pais, escolas, tem que tomar com seus adolescentes. Pra quem não conhece, né, como é que surgiu esse jogo da baleia azul? Bom, o jogo da baleia azul, notícias que vieram, veio da Europa, da Rússia, primeiro, né? Depois se espalhou pela Europa inteira. São, em 2015, estabelecido por 50 desafios. Esses 50 desafios são proporcionados ao longo do tempo. À medida que vencem esses desafios, vai culminar no último, no 50º desafio, que é colocar fim à própria vida. Essa é a ideia que se viralizou. E uma outra ideia extremamente equivocada, que é isso que tem levado à preocupação dos adolescentes, é que à medida que se entra no jogo, não se sai mais. Porque é ameaça, vai causar mal à família, e aí o adolescente fica sem poder sair, ou não consegue sair mais, porque tem os dados... É uma tremenda de uma mentira e uma bobagem. Primeiro que há delitos que envolvem isso, tanto da ameaça, quanto o da incitação. Porque você está promovendo para alguém. Então, essas coisas a gente tem que se desmistificar. Agora, o cuidado tem que tomar. O senhor que tem, realiza também um trabalho de educação digital também com os jovens nas escolas. Os jovens, eles que vivem nesse universo de tecnologia, eles têm consciência realmente que esses jogos oferecem um perigo? É, aqui a gente tem que deixar claro, assim, a informação e o diálogo é muito bem estabelecido com eles. Mas a gente tem que entender que o jovem, ele tem uma motivação emocional no desafio. Eu preciso entender isso também. E proporcionar a ele que, quando seja desafiado, que ele tenha a dimensão do perigo. Por exemplo, se ele está, não participa do jogo, mas usa desse artifício para brincar com o colega, ele está fazendo o papel do desafiante, de um curador. E explicar para esse jovem que ele está cometendo, mesmo que ele esteja entendendo que aquilo é uma brincadeira, mas está incentivando, está previsto no Código Penal, no artigo 122. Então, tem que alertá-lo e falar, ó, isso você não pode fazer. E a ideia da ameaça, também o delito. Então, quando nós trazemos o jovem para o diálogo, e isso é uma condição tripartícipe, não pode ser só escola, é escola o jovem. E o ponto mais importante é entender os pais, o comportamento dele dentro de casa. Então, o fato já de induzir a um suicídio, já é também uma penalidade, né, do jogo. O artigo 122 do Código Penal, ele prevê, textualmente, que é crime. Crime. Então, aquele que está incentivando, desafiando, vamos dizer assim, para não mudar o termo que é usado no próprio jogo, está cometendo um crime. E aqui nós temos alguns pontos importantes que têm que ser colocados, né. Primeiro, entender que se é uma questão de incitação e está a nível nacional, a Polícia Federal tem que trabalhar e investigar. É uma questão de segurança, uma questão de saúde pública. Se nós estamos percebendo que existem jovens vulneráveis que precisam ser tratados, precisamos entender isso. Fora aquele ponto que nós já colocamos, que o adolescente é motivado a desafio. Mas tem um limite muito grande em chegar ao ponto final, fatídico, que é o de tirar a própria vida, não é? E a informação. A informação é o que nós estamos fazendo aqui. O que a OAB tem feito e prestado serviço à sociedade. É esclarecer esses pontos e tranquilizar os pais. Mas o dever de ter controle parental está lá dentro da casa, é da família. E como é que pode ser feito, de repente, esse controle aí para os pais? Então, vamos aqui dar umas sugestões, né? Limitar o uso é interessante. Proibir nunca, porque não tem como proibir. Tirar os equipamentos de lugares fechados, onde ele fica restrito e sozinho. Não permitir que use seus dispositivos na madrugada. Ah, mas é difícil, porque ele vai com o celular para o quarto. Porque o diálogo, a confiança mútua, não é? E, obviamente, hora ou outra, aparecer. Isso que é vigiar. Dar uma investigada, hora ou outra. E ter diálogo. E outra coisa que eu reputo com muita importância, você saber o que seu filho tem no Facebook, com quem que ele participa. Eu acho que isso é uma condição que não se pode abrir mão. E privacidade, para quê? Para o menor de idade, cuja a responsabilidade é dos pais, isso não tem nada a ver com privacidade. Tem que ver com cuidado mesmo. Você acha que também seria necessário, de repente, reforçar ações pedagógicas? Então, as ações pedagógicas, elas são sempre importantes. E, mais do que isso, fomentar políticas públicas de educação digital. Porque não é só o jogo da baleia azul. Nós tivemos o Charlie Charles, nós tivemos outras tantas. Quando chegou o Pokémon Go, também todo mundo falou numa questão que ninguém mais ia fazer outra coisa. Já passou o Pokémon Go. E aí, a realidade aumentada é que teve um viés pedagógico extremamente importante. Então, o que nós temos que fazer? É se utilizar realmente dessa, da tecnologia, que é importante. E estabelecer regras dentro de casa e se utilizar do lado bom, que tem muito. Nós vamos ter agora, no dia 9 de maio, uma palestra aqui que trata da educação digital nessa era digital. Da educação para isso, na era digital. Vão vir dois profissionais de São Paulo e ficam todos aqui convidados. É aberto para quem quiser vir. Esse é um novo desafio da educação. E nós temos que aproveitar o lado bom, a informação e o diálogo. Até porque as pessoas acreditam, né? Acho que tem aquela sensação de que a internet ainda é uma terra sem lei, né? Pois é, não é, né? Nós temos ali... O que acontece é o seguinte, só mudou os delitos, eles continuam. Agora, existem formas macabras, né? De a gente entender. E eu, aqui, de uma forma muito particular de análise, eu vejo isso com muito cuidado. Porque nem tudo que se tem lá é uma verdade absoluta. Então, existem mentiras reiteradas que vão se tornando verdade e nós estamos caminhando nessa sociedade da pós-verdade. Ainda tem que desconstruir uma mentira construída que vai se tornando verdade. Então, é tomar alguns cuidados e alertar quando isso acontece. Porque quem está voltado ao assunto, não é? Você vai na mídia escrita, está lá a baleia azul. Você vai na mídia falada, está lá a baleia azul. Na televisada, está lá a baleia azul. Então, o que a gente fala hoje? Além das questões, das mazelas políticas que nós estamos sofrendo, a baleia azul. Então, todo mundo falando. Então, espera um pouquinho. Está aí? Qual o cuidado que eu tenho que tomar? Seu filho está... Você perguntou para ele o que ele pensa? Você perguntou para ele o que ele acha? Qual a opinião dele sobre esse jogo? Se ele se submeteria? E você, por sua vez, dê sua opinião. Esclareça a ele os cuidados e os riscos que ele pode correr na hora de se aventurar num jogo desse. Tá certo. Então, para finalizar, fica então o seu alerta aí para a sociedade, né? Então, para finalizar, você que está nos assistindo, né? O essencial é a questão familiar, né? A escola vai ajudar, colaborando com informação, com conhecimento. Mas vocês aí que têm seus filhos em casa, são vocês que vão conseguir detectar o primeiro momento de mudança de comportamento deles. Vigiar e muito diálogo. Obrigada aí pela entrevista. Obrigado vocês. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma